Ai, 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 chegamos, sextou né paiinho, sextou devagarzinho, dá pra começar hoje o nosso trabalho ou não, vai começar, vai, se vai, calma, com moderação, se tiver em casa, arrocha o nosso, se não tiver aí tem que ter calma também, porque a vida é assim né, então a gente tem que cuidar dela como a gente cuida da gente, agora tem gente que não cuida nem de si, mas reina da vida, mas vamos embora, cheiro no coração, sextou, 22 de março, chegando, próximo jogo do Leão que amanhã dia 23 contra o ABC, virou obrigação ganhar, por quê? Porque empatou, deixou que o Náutico conseguisse o empate né, Mariano Sosso né, elenco do esporte, é bronca, é bronca, é bronca, só que assim, a gente ainda tem como uma das prioridades de assuntos aqui, as contratações que ainda não chegaram no esporte e a partir do dia 1º de abril o esporte tende, obviamente a conseguir fechar negociações segundo até o próprio diretor de futebol, só que ontem, pintou uma coisa, tem tem, sobre Danilo Avelar, vocês conhecem o Danilo Avelar, ex-Corinthians, tava no América, o América ano passado queria renovar, aparentemente não renovou, é aquele cara que joga lateral esquerdo, joga de zagueiro também, enfim, teve uma boa passagem pelo Corinthians, jogou a Série A pelo América Mineiro, foi rebaixado, jogou mais de 30 jogos no ano, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu, antes disso, QR Code do nosso canal, Chave Pix também, pra que você que tá aí dentro da sua casa, dentro do shopping, do restaurante, da faculdade, do trabalho, tá me vendo em qualquer lugar que você estiver do mundo, não quero falar os lugares inusitados, só quero falar os que realmente acho que vocês estão, ajudem gente, cooperem, né, é muito importante, né, toda essa ajuda de vocês, não só isso financeiramente, né, porque é importante pro nosso canal, mas, obviamente pra vocês estarem aqui comigo, deixando like, se inscrevendo, comentando, compartilhando, acionando o sininho das notificações, e nos acompanhando aqui do nosso canal, que é nosso, pô, aqui não é de ninguém, não é da gente, quem manda é a gente, entendeu? Então, se você puder ajudar, ajude, porque vai do seu coração, diretamente pro meu coração, beleza? Agora, bota a fotinha, bota a fotinha aqui, que, ou melhor, bota a fotinha aqui, que era aqui, no meu canto aqui, Danilo Avelar em Recife, ele postou, esporte precisando de zagueiro, esporte, só podendo contratar agora quem tá livre no mercado, ou quem disputou estadual, boa, Danilo Avelar no Recife, que coincidência, né, a turma já endoidou, como sempre, a pessoa do esporte não pode ver nada, quem dói, e demais, aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, quando eu vi essa foto, eu disse, pô, esporte precisando de zagueiro, realmente, pode ser que pinta alguma coisinha aí, só que após, no mesmo Instagram, no mesmo story, só passando um pouquinho, tem essa foto de Danilo Avelar com o Kaique França, os dois jogaram juntos já, né, o próprio Kaique França disse, bom, te ver, irmão da época de Corinthians, né, o Kaique França ainda estava no Corinthians, né, era o goleiro reserva de Cássio, nada mais andar menos que Cássio, aí já me quebrou um pouquinho, não fui atrás de nenhuma informação, não teve nenhuma informação em relação a isso, porque seria muito estranho, né, o próprio jogador do esporte, hoje, o Kaique França, postar uma foto, postar não, retweetar, repostar uma foto, retweetar não, repostar uma foto no seu Instagram, com um jogador que estava em negociações com o esporte, então, gente, não tem nada, pode ter hoje? Pode, mas até ontem não tinha nada, essa foto não quis dizer nada, né, ele em Recife também não quis dizer nada, é um jogador estruturado, é um jogador de 34 anos, jogador que, na minha opinião, ajudaria sim, porque é um jogador que tem uma boa saída de bola, é um jogador que até ano passado estava jogando Série A, mais de 34 jogos no ano, é um jogador que te dá uma polivalência nessa disputa pela defesa, e obviamente o time de Mariano Sul se ia ganhar. Agora, não dá pra gente vincular uma foto dele em Recife só com o esporte, em Recife, ô, seus encantos mil, irmão, tem praia, tem tudo, o cara que não renovou, o cara que não está jogando, vai fazer o quê? Agora, claro, eu até falei ontem com o Chaves do esporte lá no Instagram, ele falou comigo, ele disse, cara, isso pode ser uma cavadinha, né, jogando esporte, eu jogando, pagando em dia, né, o timezinho arrumado ali, obviamente, alguns transtornos que aconteceram nessa última quarta-feira, mas bem ainda na classificação, é um time que vai disputar uma Série B e que, consequentemente, naturalmente, é um dos favoritos ao acesso, claro que o Daniel Avelar poderia ver, quem não poderia, né, por que não poderia? É um clube hoje que está se organizando novamente no cenário nacional. Agora, essa foto não quis dizer nada, é por isso que eu vim colocar aqui pra vocês, porque eu acho que muitos de vocês viram ontem, esse zum, 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 esse rebuliço aí, eu disse, não, vou ter que ir lá pra mostrar pros meus amorinhos que, realmente, as coisas aí não vão de acordo com o que a gente sempre pensa. Sabe por quê? Porque se ele tivesse realmente negociações, ele poderia colocar só Recife. Mas postar uma foto com o Kaique França, e encontrou o Kaique França, né, os dois, acho que jantaram, tomaram alguma coisinha, pelas bandas de Boa Viagem. E o Kaique França mora aqui no Paiva, é pertinho aqui onde eu tô. Tô no Cabo de Santo Agostinho aqui, o Paiva faz parte do Cabo de Santo Agostinho, só que eu tô na praia pobre, no Gaibu, e o Paiva aí é outro negócio. Mas, enfim, não quer dizer nada. Agora, na minha opinião, se viesse, eu ficaria caladinho. Só vem meu filho, jogue, jogue, tire onda. Agora, esse ano ele ainda não jogou, né? Ele ainda não jogou, acho que o Sport, obviamente, o Sport já disse que tá de olho, que, a partir de abril, vai começar a fechar negociações, o Sport tá atrás de volante, e dois zagueiros, respectivamente, são três jogadores que o Sport tá atrás, e, na minha opinião, vai muito disso, linkado ao que o Sport ainda pode fazer na competição. E, obviamente, nas críticas a Mariano Sosso. Porque, se a gente critica muito Mariano Sosso, a gente tem que criticar também a diretoria do Sport, que reforçou muito na frente. Claro que o estilo de jogo do Mariano Sosso é mais ofensivo, e o lado defensivo dele, como a gente sempre detalhou aqui, não é o forte. Mas, sem zagueiro, pô, quantos jogos o Sport foi pra, viajou com nenhum zagueiro no banco, depois que Rennes se machucou, aí pediu o Chico de volta, a gente trouxe o vídeo aqui ontem, né? O Novo Horizonte não queria comprar o Sport disse negativo, vai voltar agora em abril, mas o Sport ainda busca outro zagueiro. Mas, agora, nesse momento, Rafael Thierry, cadê Rafael Thierry? Quando é que Rafael Thierry joga? Quando é que ele vai voltar a jogar? Que lombalgia da bexiga é essa, hein? Que lombalgia é essa? Que trata e não faz nada? Desde o Sport que ele tava começando a recuperação física, né? Mas, e aí, irmão? Quando é que a gente pode contar com o Rafael Thierry? Quando? Amanhã vai ter o Rafael Thierry ou vai ter o Pérsimo Alessio Cassiano? Porque é muito ruim. É um zagueiro prejudicial, e quem terminou como capitão foi ele. Eu não quis nem enxergar. Nem enxergar, agora com oito desses, agora nem enxergar eu queria. De verdade. Como é que aquele cara termina como capitão? Mas, enfim, gente. Ralf, baterias pra tu, carros nacionais, baterias pra carros nacionais importados, carros de um automóvel, moto, tudo que tu quiser. Liga pra esse número aqui, agenda esse número que é muito importante, porque a instalação é gratuita e eles estão com promoção, tá? Promoção na Ralf, baterias pra tu. Se eu fosse tu, eu não perdia, não. Tá aqui. E visita o Instagram da turma também, porque até o socorro ele faz. Em até 50 minutos ele chega em vocês. Estou usando a vocês. Direto de Jardim Paulista pra onde tu tiver. Pernambuco tem Ralf, baterias, a melhor que a gente tem. Cheiro no coração, tamo junto então sempre. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos, mais informações, mais tudo. Amo vocês.